Música Primeiro-ministro, o que foi o comentário? Conabá membro partido junto, nebetenta lori osang, rihun atus idarecim, bara eleor. Ia terça semana ne, autoridade de segurança prende osang, o montante a rihun atus idato nulu, nebet lori osang, rihun atus idarecim, o partido conto na ingrua, o inicial MK no MBA, e o aeroporto internacional Nicolau Lobato. Moe veja foi no encontro ao presidente da República, Primeiro-ministro, lako e foi o comentário, o bacazo, ne? Tamba considera, e é o na setor de justicia, ne Liman. Bom, idanei, e é o na setor de justicia, e é o comentário, idanei. Primeiro-ministro, o que foi o primeiro ministro? Por fila, osang, agora 36, cita-lora, carica, por fila, como você se levanta para o rihun atus idarecim, e é o no hospital? Nem, nem questão se ele quer. Nem questão se ele quer. Obrigada. Obrigada. A resolução do governo tem a regracia, artigo Rua, bem-vindo a Cidadão Ida, atu a Loura Ossan, o montante Lio Rio Sanulo, sai o seu aeroporto na fronteira Cira, tem que reten a autorização do seu alfândega, bem-vindo o seu referência. Aderto Simenis, bem-vindo a Simenis. Tchau, men.